E parece que o ano de 2023 não começou muito bem na área da economia E isso inclusive virou assunto lá na CNN Brasil Onde a Daniela Lima desabafou e mostrou bastante preocupação com o mercado Ela disse tudo e sem papas na língua E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e totalmente imparcial Sobre tudo o que acontece aí no mundo da atualidade E agora dando pitacos aí na área econômica e pessoal Sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu aí O ano começa com fortes perdas no mercado financeiro brasileiro A bolsa cai perto de 3% e aparece com o pior desempenho Entre todas as principais bolsas do planeta Também foi falado sobre as regras fiscais e o teto de gastos Sim, pede pano, vamos ver aí O presidente voltou a atacar regras fiscais Como por exemplo o teto de gastos Que foi classificado por ele como uma estupidez Voltando à bolsa de valores, as ações da Petrobras Tem uma forte queda As ações da estatal sangram nesta tarde Como você vê na tela E a Daniela Lima disse que acabou de ver Que as ações da Petrobras estão derretendo Acabei de ver no CNN Mercado Que as ações da Petrobras estão derretendo na cagava Dia de sangue no mercado financeiro, Dani Em seguida foi falado na CNN que o mercado tem números muito ruins É, pede pano, vamos ver aí O mercado tem números muito ruins Bolsa cai mais de 3% neste momento As ações da Petrobras caem mais de 6,5% Fora tudo isso, falaram por lá, pede pano, que o dólar subiu O dólar sobe mais de 1% e é negociado a 5 reais e 34 centavos, Dani E ela disse que isso aí é uma ação e uma reação Tudo isso e muito mais Vamos ver aí Essa é a avant-garde da reação e da relação do mercado com o governo Lula Ela disse tudo e sem papas na língua Você viu só a pé de pano Lá na CNN Brasil desabafaram Abriram o coração E falaram tudo o que pensam Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre o que foi falado lá na CNN Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Será que esse pessoal vai fazer o L? Boa pergunta, pé de pano Boa pergunta Será que vai fazer o L? Isso só o tempo dirá Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo! Tchau! Tchau! Tchau!